DS Equipadora Marrento, cheiroso, bandido Red Dead Frequence Mix Falei pra ela desenvolver que nós é fruto proibido Preto, marrento, cheiroso Bandida, paixonada, adrenalina, não tem medo do perigo D-Clock no pote do peste Preto, marrento, cheiroso Bandida, paixonada, adrenalina, não tem medo do perigo D-Clock no pote do peste Porque ela quer desfilar no baile Apontar na peça pro alto Só pra mostrar pras amigas Emocionada do caralho Desfilar no baile Apontar na peça pro alto Só pra mostrar pras amigas Emocionada do caralho Larga de ser besta e vem Se envolver com o trem Que os menas de BH e a real Trabalho mantém Só larga de ser besta e vem Se envolver com o trem Que os menas de BH e a real Trabalho mantém Bota, bota, me bota Nós te bota com carinho Bota, bota, bota Nós é malvadão, não malvadinho Bota, bota, me bota Nós te bota com carinho Bota, bota, bota Nós é malvadão, não malvadinho Alô, 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 alô Puxa a tropa de faísca Apresento pra você DJ Léo LG, porra Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subirou, pô, pra curtir um bala e punk Lá, mulherada, meu mano Batei em cabeça Fica a vontade com os amigos a noite Tem uma novinha pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Tem uma novinha pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Aqui na rua da água Vou botar nela, botar nela No beco da igrejinha Vou botar nela porra toda Aqui na rua da água Vou botar nela porra toda Empinou bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do cerrão Empinou bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do cerrão Vai, joga o bundão pro pai, bota essa mão no chão Vip no bundão no beco da igrejinha, joga essa raba é o baile do serrão Onde a natura brota ano e feitinha, envia as partes de lança na mão Vai, joga o bundão pro pai, bota essa mão no chão Joga o bundão pro pai, bota essa mão no chão Vip no bundão no beco da igrejinha, joga essa raba é o baile do serrão Irlanda BR, caralho, já falei Não, vou falar de novo, tá bom? Sinistão na putaria, DJ JL do TP Vai segurando o pirão, é o TP Conhece a história música na internet, né? B.S. Equipadora Esse é o Luan Gomes, ele é merro Esse moleque é foda É o Luan Gomes mandando pra gostar Coloca minha mão no teu corpo, desce gostoso e diz quem te pegou Não vou te machucar Vai ser com carinho Só vou botar, botar Ela sem tá sorrindo Não vou te machucar Vai ser com carinho Só vou botar, botar Ela sem tá sorrindo Toda semana um carro diferente Mesma desculpa passar no quente Sobe o morro, quer me dar de novo Me liga mais tarde que eu te taco pente Toda semana um carro diferente Mesma desculpa passar no quente Sobe o morro, quer me dar de novo Me liga mais tarde que eu te taco pente 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 Lua Gomes É o Luan Gomes mandando pra gostar Esse é o Luan Gomes Esse moleque é foda É life, não é vida DS Equipadora Conta por NJJ 41 99663 6633 Quando sonhei que estava em Moscou Dançando Pagode luz Na voada e poça Quando sonhei que estava em Moscou Dançando Pagode luz Na voada e poça Parecia até um freio Mas se ele cair não cai Parecia até um freio Mas que ele vai e não vai Parecia até um freio Mas que ele cair não cai Parecia até um freio Mas que ele vai e não vai Entra a coça Coça a tua dança agora Tá dançando o passado Tá dançando o passado Tá dançando o passado Pagode luz Tá dançando o passado Entra a coça Coça a tua dança agora Tá dançando o passado Fica com o saco Pagode luz NJJ TAMB da igreja Pagoda de hits Pagoda de hits Parecia até um freio Mas que ele cair não cai Parecia até um freio Mas que ele vai e não vai Parecia até um freio Mas que ele cair não cai Parecia até um freio Mas que ele vai e não vai Entra a coça Coça a tua dança agora Tá dançando o passado Não fica com o saco Vem pra coça Coça a tua dança agora Tá dançando o passado Pagode luz Vem pra coça Coça a tua dança agora Pagode luz Na cana do passado Não fica com o saco DS Equipadora É que ela tem Aquela cidade Minha gostosinha Diferente Você é diferente A terra é diferente E todas as bocas, a sua é outro nível E tem outras chamas, esperem em sorrisinho É que ela tem aquela saudadinha gostosa dentro de fêmea Você é diferente, a verdade diferente Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Ela vai, vem, vai, vem Bate palma pra ela que ela tá de parabéns E todas as bocas, a sua é outro nível E tem outras camas, esperem em sorrisinho É que ela tem aquela saudadinha gostosa dentro de fêmea Você é diferente, a verdade diferente Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Jogar da puta pro trem Ela vai, vem, vai, vem Jogar da puta pro trem A gente tá te convocando, é o DJ RD do MT, porra E um dos malvado DS Equipadora Matinhos Paraná Me era uma boa All right E aí Essa música Que é uma boa Oh wu Acho que não era Foi pra mim beber sem gerente Eu não acerto não Fica de pato Jogando, elas tão jogando Fica de pato Eu tô botando Fica de pato Eu tô botando Eu tô botando Eu tô jogando Elas tão jogando Eu tô botando Eu tô botando Eu tô jogando Elas tão jogando Fica de pato Dá pra segurar a dor De um coração Fica de pato Eu creio tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Caralho Caralho Esse é o Luan Gomes Ele é mesmo Esse é o DJ Chris TZ Caralho Tá barulhando tudo Esse moleque é foda Tá barulhando tudo Pegar mais perto vai Quero te reencontrar B.S. Equipadora Pegar mais perto vai Quero te reencontrar Quero saber onde você está Quero saber onde você está Chegar mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe a mal Não quero mais saber de nada É mesmo não te deixar Fuzir na hora errada Mas se quer amor Mas se quer amor Tá a fim de um romance Com pra mim Se tem felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor 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 A casa do seu orgasmo Tá feliz de me ver de novo Não confunde esse nosso lance Com aqueles romance que tu vê na Globo Minha intenção é só te colocar Não quero nada além de gozar Chega perto de mim Deixa eu te falar uma coisa no ouvido Sabe por que tu me deixa fraco A atenção que cê toma o meu pinto Vou fazer tu gozar Calma tô quase encontrando o caminho Vai mais de um beijo contra a IG Mendo sente na piroca entrando e saindo Vai mais de um beijo contra a IG Mendo sente na piroca entrando e saindo Vai mais de um beijo Caralho cansei porra Cansei de falar isso ai ó Liga mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Liga mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Prefuro te deixar infusir na hora errada Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Com pra mim Se tem felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Esse é o DJJZ O cara é bagulho doido Vai tomar no cu porra Mas se quer amor Porra É ele mesmo Seu LG é fronte Tem que se ligar que mais é bom Mas não é bombom Prazer é a tropa do sermão Ha 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 Você está curtindo o caldeira Já que matador Toma BS equipadora Matinhos Paraná Rapazes fogo nele Toma 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 É you do É a Use Freqgar Mix Encostar, encostar, encostar na parede Encostar, 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 encostar Encostar, encostar, encostar na parede DJ Pablo, MG Taque matador Toma Rapazes, fogo nele Toma Eu tenho pena de você Encostar, encostar, encostar na parede Encostar, 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 encostar Encostar, encostar, encostar na parede DS Equipadora A loja dos graves Vem com seus Vem com seus Vem com seus Radim de pinga Vem com seus Radim de pinga Pra bater de frente agora AJ Frequenze Mix Badim de pinga Fem, faites lima Chame, faites lima Fem, faites lima Pei, faites lima Chame, faites lima Fem. Chame, faites lima Vem com seus, 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 radinho de pinga Pra bater de... Thank you body me Thank you body me Thank you body me A B.S. Equipadora A E.C.O.R.A.M.G A E.C.O.R.A.M.G A E.C.O.R.A.M.G A E.C.O.R.A.M.G Quanto eu te abafar, porra vê se não reclama Quanto eu te abafar, porra vê se não reclama Respeita a tropa, respeita a tropa Quero ver quem vai tentar, botar ré e me encararam Quero ver quem vai tentar, botar ré e me encararam Tentaram bater de frente e viram que não dá Tentaram bater de frente e viram que não dá Toma, toma esse grave, toma esse porradão 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 O grave é uma pancada, a voz toca o ouvido Quero ver bater de frente com esse som sinistro Quero ver bater de frente com esse som sinistro Vou acabar com geral Tenta me encarar Toma, toma esse, porra vê se não reclama E ele vai estar B.S. Equipadora O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar. Purrar, empurrar, empurrar. DJ Frequência Mix. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar. Empurrar, 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 empurrar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música DS Equipadora Matinhos Paraná Música Música DJ Frequência Mix Simplesmente Ou melhor Música Música E mais um tomando mala DS Equipadora Música Pra aprender é deixar de ser besta Esses caras é foda Lá faz sabugada Cadê? Bota a cara Vem pro racha Vem me abafar a porra Música DJ Pabllo MG no perdoa DJ Frequência Mix Falou demais e fez de menos Agora segura cumpade Segura as consequências Sente a frequência Música DJ Pabllo MG no perdoa DJ Pabllo MG no perdoa E mais um tomando mala Música 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 DS Equipadora Contato Quarenta e um Nove nove meia meia três Meia meia trinta e três Encostar na parede DJ Frequência Mix Encostar na parede E costar na parede E costar na parede Música Ai concorrência B.S. Equipadora Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Aqui tem carro baixo Som na mala pra rachar E tem várias carretinha pra poder te abafar Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Vem de lã de mim 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 Quero ver quem vai cará Quero ver quem vai cará Quero ver quem vai cará Edge Frequência Mix Vende o anime Ai concorrência Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Aqui tem carro baixo, som na mala pra rachar E tem várias carretinha pra poder te abafar Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Chegamos com tudo pra mostrar o que é terror Vende o anime Quero ver quem vai carar Vende o anime Vende o anime Eu sou o Chuck, o boneco assassino Vem de mão aberta ao som do violino Eu é comédia Vem aqui, bota a cara DS Equipadora Matinhos Paraná DJ Mamá DJ Mamá Aqui que vai tocar Acesse somautomotivorj.com DJ Frequência Mix DJ Mamá Aqui que vai tocar Beleza Dessutomotivorj Bessie equipadora Dessutomotivorj Bessie equipadora EJ Frequence Mix O REI DO GRAVE EJ Frequence Mix 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 Ae ô comédia, desliga essa ratoeira ambulante Ae ô otário, eu segui quebrando tudo Aproveita, agora, copia Mané, eu segui quebrando tudo Assim é que eu gosto Eu segui quebrando tudo Eu segui quebrando tudo DJ Pablo MG Assim é que eu gosto DS Equipadora Matinhos Paraná Tinta 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 Anta, multa, 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 multa Daiteiro, toca o negócio aí Toca o negócio aí A J Frequence Mix A J Frequence Mix A J Frequence Mix A J Frequence Mix Daiteiro, toca o negócio aí A J Frequence Mix 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 Ô tio! Fala! A minha mãe tá aí? Como que chama a tua mãe? Você sabe tio, o neném parou de chorar, agora ele tá pulando, tá com as mãozinhas pra cima. Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! DS Equipadora, contato quarenta e um, nove nove meia meia três, meia meia trinta e três. É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! Ô tio! Fala! A minha mãe tá aí? Como que chama a tua mãe? Você sabe tio, o neném parou de chorar, agora ele tá pulando, tá com as mãozinhas pra cima. Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! É, parece que ele tá cantando assim, é tão maluco! Você tá de sacanagem comigo Você ouviu Mais um CD com selo de qualidade DJ Frequência Mix Está querendo ouvir mais lançamentos? As tops do momento Ou até mesmo as que marcaram época? Acesse www.djfrequênciamix.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí Faça seu CD personalizado com a gente E seja reconhecido no Brasil inteiro e exterior Contate-nos 49 9 9169 6983 DJ Frequência Mix DJ Frequência Mix O som mais ouvido em todo o Brasil Brasil Tchau Agora vamos entubar você Agora vamos entubar você Vamos entubar você Junta tudo e faz as suas malhas Agora vamos entubar você Agora vamos entubar você Junta tudo e faz as suas malhas 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 Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que é o caldeirão? O que é o caldeirão? A galera tá curtindo É o rachado são Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão? Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão? O Gabi tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão? O Gabi tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão? O Gabi tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão? Solta o grave com o agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo E são batidão O Gabi tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão? Aqui são porrada Qualidade de montão Tô morrendo de saudade Dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade Dos rachalado verdão O bagulho era louco Era pura curtição Olhando lá de longe Parecia um caldeirão Olhando lá de longe Parecia um caldeirão O que é o caldeirão? O que é o caldeirão? O que é o caldeirão? A galera tá curtindo É o rachado são Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão? Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão? Tchau! 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 Vão para o farral, vão para o farral Quero que mais sair, quero que mais sair Quero que mais sair, quero que mais sair, quero que mais sair, quero que mais sair Senhor, desiste, Senhor Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado E eu sei Obrigado 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 Obrigado